They are... Intensive Girls Já te disseram na sua vida Que tudo não passa de sorte? Então te diga outra coisa Independência ou morte? Sei onde quero chegar Não sei bem onde isso vai dar O céu tá nublado Abre a janela que a vida é difícil de encarar Dias de luta, dias de glória Mas eu tô enfim mandando a tua própria história Na vida estamos de carona Mas que pensar na frente sempre impressiona Sangue no olho me regenera Mas é tipo cena de novela Mocinha ou vilão? Então tô pra ação? É daí que vem exposição Yeah, okay Ah, 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 ah Não sei onde é que isso vai dar Aonde que vai me levar A minha mente que voa inevidentemente Realizando sonhos que são inconsequentes Ah, 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 ah Não sei onde é que isso vai dar Aonde que vai me levar A minha mente que voa inevidentemente Fazendo coisas que muitos ainda não entendem Eu sigo em frente fazendo o que quero Eu ando na contramão Nada nas mãos além dos meus sonhos Comigo é sim ou não Sou plot twist no final da saga Tipo tempestade num copo d'água Eu não perco tempo com coisas banais Ser independente é o que eu quero mais Eu ahm...